Oi meus flores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá? Se você é nova aqui, comenta bastante. E gente, eu vou começar meu vlog, minha rotina agora cedo pra vocês, não é porque você me começa cedo, né? Agora são 7 e 1 da manhã, no dia de sexta-feira, tá? Vou pôr a data aqui na tela, que eu não sei a data que a gente esquece. Eu acabei de tomar meu leite com esse carro, eu já coloquei o frango, gente, de... aqui, ó, vai sair no gelo. As novatas aí no canal, e as que estão antigas, me falam como que você descongela frango, gente, eu tenho que deixar assim. Se eu ponho embaixo ali da geladeira aqui, ele não descongela, eu tenho que pôr fora, e fora diz que não pode, né? Ó, tem essa loucinha do café da manhã, mas é que depois eu lavo, tá? Aí tava aqui um cafezinho da manhã, né? Mas é isso, gente, ó, tô fazendo um leitinho da Maria. E eu queria falar pra vocês, passarem no nosso canal, assim, tipo, parceiros, tá? Eu tenho 4 parcerias aqui no canal, Mayra Macedo. A Mayra Macedo, ela é da nossa igreja, ela tem, ela grava a rotina dela com a filhinha dela, compras também, receita da Flávia, um canal só de receitas, tá? Um canal muito bom, maravilhoso. Inclusive, eu vou começar a pôr vídeos de cada, né, cada parceria aqui no canal, tá bom? Eu vou começar, não sei quando que eu vou começar, mas eu vou pôr. Eu já estou recebendo vídeos delas, vídeos delas, né? E o canal de Annelilê é um canal também de rotina, ela mora no sítio, tá bom? E o canal da Maísa, ela tá meio paradinha com o canal dela, mas, gente, é porque ela tá muito corrida no trabalho dela, tá? A Maísa. Mas, gostaria muito que vocês fossem lá nos canais, né? E ajudassem elas também. Mas se vocês fossem realmente assistir, tá, gente? Não se inscrever, é pra se inscrever. Porque, né? E é isso, gente. Eu vou ver. A Maria ganhou um computadorzinho da Xuxa, sabe? Ela ganhou um monte. Então, a gente ganhou esse aqui também, ó, de pilhas, tá? Pra recarregar pilhas. Ganhamos bastante coisinha, tipo a Maria, né? A gente ganhou esse aqui e a Maria ganhou brinquedinho, essas coisas, mas depois eu mostro pra vocês. Gente, eu usava esse tesourinho pra cortar a unha da Maria quando ela era bebê. E hoje em dia também dá pra cortar. Olha aqui que bonitinho. Eu achei de recordação. Meninos, o computador é esse aqui, ó. Ela tem um que ela ganhou da minha sobrinha, mas não pega mais. Mas esse pega ainda. Aspiria recarregou, sabe? Ele liga e tudo, mas só que acontece que esse botão aqui tá estragado. Daí eu tenho que... tenho que arrumar, né? Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Senão o meu esposo que vai ter que arrumar, né? Ah, tem gente nova. Muita gente nova. Muito obrigada a toda a gente que se inscreve no canal, sabe? Pra assistir minha rotina. É muita gente me perguntando da onde que eu sou. Eu sou do Paraná, Tamarana. E eles me perguntaram porque eu falo muito puxado com a letra R. Da onde eu sou mesmo? Ai, falou os nomes lá, mas não lembro mais. Eu sou do Paraná. Eu moro aqui no Paraná, sabe? Numa chácara. Tipo uns... É uma chácara parecida com um sítio, meio com cidade misturada. Mas eu moro numa chácara, né? Mas é isso. Todos sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui comigo, tá bom? Deus abençoe cada uma e cada um de vocês, tá? Continua me seguindo lá no Instagram. Faz o Instagram só pra me seguir, não tem problema, não? Gente, já levantamos. Estamos aqui há 10 horas, com a 9 e pouco. Não é pouco a hora que nós acordamos. E o que aconteceu? Lembra que eu falei que ia arrumar aquele computadorzinho da Maria, da Xuxa? Gente, eu fui tirar a tecla. Estraguei. Ai, toda vez que ela estraguei, eu falo, né? Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é uma pessoa... Uma amiga minha. Ela deu de uma... Não sei se é patroa dela. Esse computador dela deu pra Maria. Toda vez que ela ganhou, ela deu pra Maria. Né? E a Maria fala, ela amou o presente que o papai deu. Mas só que não foi o papai, né? Ela ganhou de outra pessoa. A gente explica pra ela. Ó, gente. Eu amei. Essa tecla aqui... Acho que a câmera tá suja. Não. Essa tecla aqui, ó. Lembra? Ela tem que fazer assim, ó. Tá vendo? E essa aqui eu estraguei. A hora que minha esposa chegar, eu vou ver se ela arruma. Aí ela liga, tá vendo? A Candide. Aí tem que escolher uma atividade, mas é esse botão que entra, sabe? Mas esse não vai. Eu já vou ligar, João. Ó, a Maria que liga, ó. E aqui desliga. Viu? Ela desliga. A Maria tem um deles, a minha sublinha, da Barbie, mas só que não pega. Minha sublinha fez arte. Um computadorzinho daí não pega. Não, Maria, você amou o presente? Amou? Presente de uma mulher, de uma pessoa que nem conhece, né? Mãe, tem que comer melancia. Ela amou. Você não quer melancia? Eu quero. Não come a melancia. Ela tinha pedido melancia, gente. Agora pediu outra coisa. Mas é isso. Eu vou começar a fazer minha sopa. Tem vários legumes aqui que eu mostrei no vlog anterior, né? Tem cenoura, tem bobrinha, brócolis, que eu amo, gente. Eu não pedi que eu desliguei. Você desligou o seu computador? Gente, agora eu vou arrumar a cama. Veja a hora que a nossa cama chegar. Liga, amor. É assim, eu vou ensinar, ó. Tá vendo aqui, esse botão aqui? Esse aqui, liga ele. Clica nele. Forte. Isso, já ligou. Maria, vai apertando, apertando até. Então, eu vou arrumar ali, gente, a minha cama. E a hora que a cama minha chegar, diz o meu esposo que vai trazer hoje, né? Eu não sei. Tomara que traga mesmo. Que ele vai pegar o caminhão, né? Vai fazer a entrega. Aproveita e pega a câmera. A câmera não. Eu vou limpar o banheiro. Antes de começar a fazer sopa, eu vou limpar o banheiro tudo. Deixar tudo limpinho, né? Pra eu ficar tranquila depois, gente. Porque ontem, na quinta-feira, nossa, eu namorei muito na cozinha. Eu nunca tinha feito isso, sabe? De usar o louço e deixando, deixando assim, enquanto você faz o almoço. Eu sempre vou sujando, lavando. Ai, nossa, não dá. Não dá, não dá. Pra fazer assim, junto com muita louça. E ontem eu fiz um bolo, gente, de fubá. Sem leite, com água. Não gostei, gente. De jeito nenhum. Olha aqui. Não gostei, assim. Não ficou bom, sabe? Mas a Maria gostou, minha esposa também. Mas eu não gostei, porque foi feito com água, né? Né? Mas é isso, gente. Vou arrumar aqui, ó. A Maria tá, se interdeu com o computadorzinho dela lá. Só vou abaixar o volume aqui. Deixa eu abaixar o volume. Abaixar, não. Cortei o volume. Mas é isso, gente. Vou arrumar minha cama, ó. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Água. Tem tanta água, mas bebe de noite, ó. Tá vendo? Eu estou assim, ó. De meia. Um par, sem outro não. De meia. Meu par tá lá perdido, lá na cama. Tô assistindo minha amiga, ó. Gente, eu amo. Ó. Amo, amo, amo. De coração, de paixão. Os vlogs dela. Nossa, amo mesmo. Tô assistindo ali. Sabe, a gente assiste assim, né? A gente que é mãe. Dona de casa. A gente coloca o vídeo ali. A gente vai escutando a pessoa. Aí dá uma traguinha. A gente vai lá e assiste. Aí o filho chama. Mamãe, quero isso. Já a gente vai lá. É assim que a gente assiste, tá? Mas a gente assiste. Ó, tô colocando essa blusa aqui no... Na máquina. Tá vendo? Tá sujo. Onde eu lavei roupa, gente? Não sei se tá seca. Não faço ideia. Tem que ver ali. Gente, ali no café dá vergonha. Vê quem tá ali. Pera aí. Vamos ver quem tá aqui. Pera aí, gente. Não sei. É um homem. É um homem que tá ali. Vou abrir a casa, né? Tá arejada. A gente começa assim. Liga o gás. Tiro o leite daqui. O bolo daqui eu vou tirar também. Vou colocar no forno. Olha o que eu vou comer. É só tirar, né? A Maria tá comendo melancia dela, ó. E tá brincando. Tá brincando, né? Tá gostando do melancia? Epa. Meninas, vou repor o detergente, né? Acabou. Esse detergente... Pera aí. Ó. É caseiro. Né? Eu sempre falo pra vocês. Se a gente compra de um irmão. Às vezes pode ter pessoa a achar que eu faço, né? Não tenho fácil ideia como faz detergente. Então eu vou pôr esse detergente aqui dentro desse litrinho aqui. Né? Tá vendo já. Eu não tava acertando tirar a tampinha. Ou um negócio ruim pra tirar a tampa esse negócio, né, gente? Pelo amor de Cristo. Esse detergente aqui, ele é sem cheiro. Sem cheiro, né? Eu gosto muito de usar detergente. Porque ele tira gordura, né, gente? Das coisas. Ele é muito bom, detergente. Muito bom mesmo. Tanto pra lavar banheiro, quanto pra lavar mamadeira, essas coisas, sabe? Muito bom mesmo. Agora eu tô lavando essa loucinha básica aqui. Que eu vou começar a fazer sopa. Um sopa saudável. A Maria já comeu o morango, uva, melancia. Depois daquela melancia que eu mostrei pra vocês, acrescentei o morango e a uva que ela pediu. Ela comeu. Ó. Encheu tudinho. Que lindo, né? Ó. Tá um ventinho gostoso aqui. E é isso, gente. Deixa eu parar aqui. Menina, vocês me perguntam bastante se minha mãe vai mudar ainda. A minha mãe vai mudar aqui ainda, tá? Ela vai mudar. Pra quem não sabe, né? A minha mãe morava perto aqui da minha casa. Ela mudou faz pouco tempo. Ela mudou do outro lado da cidade, mas na mesma cidade, né? Demora bastante pra chegar lá quando eu vou de pé. Aí, vocês me perguntam o porquê, o motivo que ela vai mudar. Ela acabou de mudar, né? Faz pouco tempo. Nem um ano, né? Faz um ano que ela mudou. Nem faz nenhum ano. Ela vai mudar, gente. Por quê? A minha irmã que mora com ela. Aquela minha irmã que tem um menininho, sabe? Que mora com minha mãe. Meus pais. Ela tem a casa própria, sabe? Próprie deles. Não faz um lugar não. Próprie, tá? Eles compraram o terreno, fez a casinha, tá? E a casa própria, né? E o que aconteceu? Quando minha mãe mudou lá, ainda minha irmã não morava com minha mãe. Minha irmã morava na casa dela ainda, né? E agora, gente, a casa tá sozinha lá, sabe? Assim, tá lá. As baratas tão morando lá. Eu falo assim, brincando, né? Mas vai saber, mas se não tem. Os moros de minha irmã tá tudo lá. A casa tá puxada e tal. Então, ali onde minha mãe mora, gente, ela paga 400 reais naquela baita daquela casona. Se pintasse aquela casona, ela ia ficar ainda mais bonita, né? Mas eles não vão pintar, né, gente? Porque eles vão mudar já. E a gente paga 400 reais, né, gente? Pra que pagar esse dinheiro sendo que a casa da minha irmã tá sozinha? Sendo que você pode morar lá. Então, eles vão morar na casa da minha irmã. Sabe? Eles vão morar lá. Então, gente, até eu, se eu tivesse uma casa, assim, uma oportunidade de, né? De não pagar aluguel, claro que eu não ia pagar, né? Um dinheiro que nunca mais volta no teu bolso. Minha mãe tem um terreno... Minha mãe e minhas pais, né? Tem o próprio terreno deles, né? Eles têm um terreno deles ainda, mas estão pagando e também ainda não tem condições de construir, né? Mas meus pais têm um terreno lá. Quarto da casa da minha irmã mesmo. Um dia eu vou mostrar pra vocês o terreno deles. Um dia, né? Nem sei. Eu nunca fui lá, gente. Eu nunca fui lá. É pra baixo da minha sogra ali, sabe? Meu pai tem um terreno ali comprado e estão pagando. E ainda falta pouco, mas estão pagando. Com muita, muita luta, gente. Tá pagando, tá? Não é fácil não pagar em terreno. Meu Deus do céu. E aí, por isso que a mãe vai mudar, gente. Por esse motivo. Porque a casa tá lá. Ninguém tá morando, né? Pagando aluguel pra outra pessoa. Imagina. Aí eles vão morar lá. Aí a mãe tá atendendo o sofá dela. O que mais? A mesa, né? Porque na casa da minha irmã já tem. Já tem mesa, já tem... O sofá não vai ter porque não vai ter sala. A casa da minha irmã é bem pequenininha, gente. Então vai dar um quarto pra minha irmã, né? Aqui tem o Joãozinho, né? E a outra que não é casada, a Linda, que é solteira. E o quarto dos meus pais, onde era a sala, vai ser o quarto dos meus pais. E vai ter o que? E a cozinha só, gente. E o pequenininho lá, sabe? Mas é bem conchegante. Sendo o próprio, né? Vixe, é maravilhoso. Tem um terrenão lá. O Joãozinho vai brincar aberto naquela serra lá. Vai brincar a rolé. Mas é isso, gente. A mãe vai mudar sim. Tá esperando resolver uns negócios, sabe? Por isso que a minha irmã não mudou ainda. Mas não muda ainda. E por esse motivo, né? Se você tivesse a oportunidade de não pagar o Guilherme, você estaria pagando? Não, né? Dinheiro dá pra fazer outra coisa. Gente, é isso. Eu vou terminar aqui. Esse vídeo vai ficar só da falando, né? Mas tudo bem. Mostrei alguma coisa que eu fiz de manhã pra Maria. E só vou voltar agora se a cama chegar. Se a cama não chegar, de todo jeito eu vou vir aqui falar pra vocês. Tá bom? Meninas, eu tô fazendo o temperinho do frango. Que eu vou pôr na sopa, ó. Eu tô cortando o alho aqui. Cortando, tirando a casquinha dele. E eu vou pôr alho. Chimichurri. Chimichurri, gente. É um tempero. Que uns conhecem, outros não, né? Teve um vídeo aí que muitos conheci, outros não. Mas vai no mercado e acha pelo aquele lado que tem coisa natural, sabe? Vamos lá, gente. Vocês vão achar aqui. Vocês vão amar. Pode ser que tenha pessoas que não gostam, né? Porque cada paladar é diferente, né? Ó, esse aqui, ó. Vendendo desse saquinho aqui, ó. Tá vendo? Muito bom. Daí eu vou pôr o limão, ó. Cebola. Vou picar tudo junto aqui, ó. Aqui eu vou picar. Pera aí. Primeiro eu vou picar a cebola. Aí, gente, eu vou fazer um caldo e vou jogar em cima do frango picadinho pra fazer a sopa, tá? É assim que eu faço a minha sopa, o meu tempero de frango. Ô, filha, a mamãe tá fazendo papá, tá bom? Meninas, ó, eu cortei o frango. É peito de frango isso aqui pra fazer sopa. Não vou pôr pedaço de ossinho, não, porque é perigoso, né? Então, eu cortei em cubinhos bem pequenininho. Lavei bem lavadinho. Tem gente que não lava, né, gente? Mas eu não sei, né? Então, eu fiz o meu temperinho aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Aqui foi limão. É chimichurri. Cebola e alho, tá? Aí eu vou esparramar tudo aqui. Eu vou fazendo furinho na carne pro tempero e pegando, tá bom? Vamos ver se dá pra vocês verem. Ó, vou jogando assim, ó. Tá vendo? Ó, temperinho caseiro, gente, ó. Bem naturalzinho, ó. Ó, aí vou pôr brócolis no soco. Vou montando pra vocês. Ó, que delícia. Ó, tá vendo? Mistura tudo. Agora eu vou passar com a faca em cada cubinho desse, ó. Um furinho, sabe? Tá aí mesmo, no fundo do temperinho. Ó, tá fazendo assim, ó. Tá vendo? O temperinho pegando. Gente, se eu tivesse outros temperinhos, cebolinha, outras coisinhas eu ponharia, mas eu não tenho nada, tá? Meu esposo comprou mais frutos e legumes ontem, tá? Tempero eu não trouxe, não. Aí eu vou fazendo aqui, gente. Já que eu volto pra mostrar pra vocês. Meninas, olha, brócolis, batatinha, abobrinha, tomate, cenoura. E tem outras coisas aqui que eu não tô nem lembrando o que que tem aqui. Mas tá cheio de leguminhos aqui. O franguinho tá aqui, ó. Pegou bem o temperinho e eu vou lá fazer agora. Vou colocar na panela. Ó, cheque. Estou dobrando as roupas que eu, né, peguei do varal, ó. Isso daqui. E minha sopa ainda tá no fogo, tá? Assim que ela estiver pronta, eu venho e mostro pra vocês, tá? Olha, gente, a sopa ficou assim, deliciosa, ó. Tá cheia de caldinho. Coloquei feijão. Ó, brócolis. Que delícia. Muito bom mesmo. A Maria tá aqui comendo dela. A Maria tá delícia, né? Meninas, depois da sopa, repeti duas vezes a sopa, né? E vou tomar meu suco de beterraba laranja sem açúcar, tá, gente? Ele não tem açúcar nenhum, ó. Vou tomar esse copo aqui e depois eu vou te pôr a melancia. Tá ali na mesa. Terminei todo o meu serviço. Já levei a louça do almoço. Ó. A pia tá limpinha. Acabei de terminar, gente. E eu fiz bolo natural de cenoura. Vocês sempre me perguntam assim, Rafa, por que você fala bolo natural? Porque eu fiz da cenoura mesmo, sabe? Não foi de saquinho, sabe? O lixo tá até aqui, ó. Tá vendo? Aí eu fiz. Ele tá assando ali no forno. Vou mostrar pra vocês. Tá quase pronto. Ainda ele tá cru, ó. Ai, gente, tá quase... Ai, eu não vou mais ficar abrindo, não, porque eu não posso ficar abrindo. E a cama nossa chegou pra minha nova, gente. Porque eu nunca tive a cama aqui. E outra que essa cama, que a minha sogra deu, tá novinha, gente, assim. É de peroba, uma cama boa mesmo, sabe? E aí o colchão veio junto, porque a cama é menor que essa minha. Então o meu colchão não daria nela, né? Então o colchão veio junto, né? E vou mostrar a capa que a minha sogra fez, gente. Olha só como a minha sogra arrasa. Olha só. Ela fez na mão essa capa, olha só. Tá vendo? Ela misturou as capas aqui e fez, ó. As corzinhas. A cama é essa, ó. Tem que limpar, tá, gente? Parece cama de solteiro, né, mas não é cama de casal. Olha o colchão aqui. Aí ela parece ser pequena, gente, porque ela tá linda, sabe? Então esse aqui é um negócio dela, ó. Tem que tirar até de aranha ainda, ó. Tá vendo? Tem que tirar até de aranha. E essa é a cabeceira dela. Ela é bem forte. Ela tem que dar uma empadinha, tá? Deixa eu virar aqui. Gente, vai encerrar o vlog por aqui. Ficou enorme esse vlog. Eu falei sobre a minha mãe, repetindo mais uma vez. A casa que a minha irmã tem é própria dela, tá? A casa nova foi construída recente, sabe? Tá novinha a casa. Aí, quando a minha mãe mudar pra casa nova, é realmente nova, eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? É isso. Casa nova da minha mãezinha, minha caminha nova. Tudo chique, na verdade. É isso, é o meu travesseiro, gente. Eu tive que tirar, ó, a capa do travesseiro, ó. Mas eu vou ter que costurar de novo. E esse é o meu travesseiro. Olha como que fica limpinho e cheiroso. Aí, ó, esse é o... Como fala? É o negócio do algodão no travesseiro, tá? Tá secando, ficando bem limpinho. Pra nós. Gente, um cheirinho gostoso de boa. Mas é isso, eu tenho que lavar meu cabelo hoje. Aí, esse aqui na janela, ó, que fica a marca aqui, gente, é a lesma assim, tá? Tem uma leitora que até comentou, eu falei que não sabia o que era. É a lesma, com certeza é a lesma que passa lá fora. Eu andei lavando, gente, ó. Tá vendo? Andei lavando aqui. Mas de noite, né, amanhã amanhece tudo coisado de novo. Só aqui que amanhece, né? Não sei se ela anda só por aqui. Ela lavei lá fora da janela, ó. É isso, pia limpa, tudo limpo. Ó. Tudo limpinho. Aí, aquela cama a gente vai... Não vai usar mais. Nem dá pra ninguém, porque a cama tá velha, né? Ninguém acha... Nem teria uso pra ninguém, na verdade. Ela tá à base de tijolo. Beijos. Fiquem com Deus. Deixa o like. Vão no canal das minhas quatro parcerias, tá? Tô com essa pilha na mão. Vou pôr no computador da Maria. Tchau.